Tô vendo que você tá bem, tô vendo que arranjou alguém Mas também vi que você não para mais de me olhar Tá tentando chamar minha atenção e o copo já não sai da sua mão Eu juro que eu não tô reconhecendo o nome de você é solidão Mas vem cá, a quem cê tá querendo enganar? Eu te conheço já tem muito tempo, olha o que cê tá fazendo Calma aí, cê tá dando na cara desse jeito Só um conselho com todo respeito, disfarça pra não parecer desfeito Meu bem, você tá de parabéns, tô vendo mesmo que cê tá bem Bem desorientada, bem arrependida Esquece, não vai me achar na bebida Meu bem, você tá de parabéns, tô vendo mesmo que cê tá bem Bem desorientada, bem arrependida Esquece, não vai me achar na bebida Mas vem cá, a quem cê tá querendo enganar? Eu te conheço já tem muito tempo, olha o que cê tá fazendo Calma aí, cê tá dando na cara desse jeito Só um conselho com todo respeito, disfarça pra não parecer desfeito Meu bem, você tá de parabéns, tô vendo mesmo que cê tá bem Bem desorientada, bem arrependida Esquece, não vai me achar na bebida Meu bem, você tá de parabéns, tô vendo mesmo que cê tá bem Bem desorientada, bem arrependida Esquece, não vai me achar na bebida Não vai mesmo Meu bem, você tá de parabéns, tô vendo mesmo que cê tá bem Bem desorientada, bem arrependida Esquece, não vai me achar na bebida Meu bem, você tá de parabéns, tô vendo mesmo que cê tá bem Bem desorientada, bem arrependida Esquece, não vai me achar na bebida Tá bom, tudo bem Tô vendo mesmo que cê tá bem Tá bom, tudo bem Imagina quando cê me vê com alguém Tá bom, tudo bem Tô vendo mesmo que cê tá bem Tá bom, tudo bem Imagina quando cê me vê com alguém